Fala galera, de volta com vocês aqui com mais aquele super vídeo aí, voltando a falar aqui do jogo Buds Simulator Ultimate, é isso aí, mais skins pra vocês aí, dessa vez aqui, enviado aí pelo meu amigo Wellington Queiroz para o ônibus aí, Lions Coast 2020, é isso aí, skin aqui da Itapemirim para o ônibus Lions Coast 2020, enviado pelo meu grande amigo Wellington Queiroz, é a primeira skin de hoje, então vai estar aí pra vocês na descrição do vídeo, a skin da Itapemirim para o ônibus Lions Coast 2020, é a segunda skin, A segunda skin é para o ônibus Marco Polo, né, para o Marco Polo Paradiso G7, da empresa Eucatu, também enviada pelo Wellington Queiroz, então tá aí, valeu Wellington, mais uma skin top aí, uma skin art, né, da Eucatu, a empresa Eucatu, Então tá aí, vai estar na descrição do vídeo, né, essas duas skins aí, para quem quiser aí, tá colecionando, né, as skins aí de empresas, é isso aí, mais duas skins aí, enviado pelo meu grande amigo Wellington Queiroz, e é isso aí galera, então, vai estar aí pra vocês aí na descrição, e é isso aí, vou parando aqui, aquele grande abraço, né, obrigado a todos que tenham participado e curtido o meu canal, e até o próximo vídeo, né, até a próxima live aí, se Deus quiser, fui! E aí E aí